Falando de amor 2016 Falando de amor brilhou, brilhou A luz do guerreiro Paulo brilhou Espalhando alegria por onde passou Numa bela trajetória de esperança Que o consagrou Viveu pela fé nos orixás Com a lança de Ogum e o cajado de Oxalá Em sua mente ser o rei dos carnavais Brilhando em várias peças e atrás Tem batuque no morro Tem capoeira Falando de amor Levanta a poeira Nas graças de Ogum e G Lá vai o malandro descendo a ladeira Tem batuque no morro Tem capoeira Falando de amor Levanta a poeira Nas graças de Ogum e G Lá vai o malandro descendo a ladeira E por aí E por aí Vagou Na vida lutou Não se enganou A educação Sempre lutou E afirmou É a grande arma pro futuro da nação E... E... Quilombo A lembrança não se apagou Na arte o retrato iluminado Na favela reverenciado Nessa noite de magia Nessa noite de magia São Gonçalo exalta o seu valor Paulo Batista Obrigado ao nosso eterno fundador Nas asas de um sonho Eu vou Abençoado por Xangô Hoje vou bater o meu tambor No terreiro da falando de amor Nas asas de um sonho Eu vou Abençoado por Xangô Hoje vou bater o meu tambor No terreiro da falando de amor